Ei, Fishbones, que tal explodirmos alguma coisa? Talvez você atrapalhe as pessoas e também as magoe. Você é a pior arma do mundo! Fishbones, sabe o que deveríamos fazer? Lava roupa, lavar louça e pagar as contas. Droga de lança-mísseis chato! Ei, Fishbones, você acha que podemos quebrar tudo pra sempre? Não, você deveria comprar uma casa e economizar para a aposentadoria. Você não manda em mim! Sim, talvez devêssemos nos acalmar e viver pacificamente. Jura? Eu sempre sonhei que um dia você... Haha, não! Você vai ser uma máquina mortífera pra sempre!